Você existe na sua relação a dois? Talvez você até ache que sim, mas será que você existe? Vamos imaginar que este dedo aqui, esse espaço sou eu, ok? A minha volta sempre vai se estabelecer um espaço, um espaço, tá? Um espaço que esse espaço é o meu espaço pessoal. Toda vez que por algum motivo eu deixo de exercer o meu direito de delegar em relação ao que eu faço, o que eu penso, o que eu exercito, o que eu executo, toda vez que eu abro mão deste direito, eu estou diminuindo o meu espaço pessoal. E nas trocas, há dois, são dois espaços pessoais se chocando, ok? Dois espaços pessoais se tocando constantemente. É aquele cabo de guerra, né? Ora eu quero que seja do meu jeito, ora o parceiro quer que seja do jeito dele, né? Até aí tudo normal, tá? Ocorre que é de extrema, vamos dizer assim, dificuldade, muito patológico, quando eu sempre abro o espaço do meu espaço, abro mão do meu espaço e pergunto que outro entre. Ele vai tomando posse, vai tomando posse, vai tomando posse, de repente ficou isso aqui, ó, na mão do outro. Saiu da minha mão. O meu direito de existir saiu da minha mão e foi para a mão do outro. Isso tem problema? Hum, no primeiro momento não. Pode até trazer num primeiro momento uma certa sensação de tranquilidade e de segurança. O problema é essa vivência ao longo dos anos. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui pra frente, né? Como alterar essa realidade? O que fazer para alterar essa realidade? Pense se você tem cedido excessivamente do que é seu, para o seu parceiro ou para a sua parceira. Então, o que fazer para a sua parceira? Obrigado.